Então vamos começar a analisar aqui o básico com que nós vimos das pontes retificadoras de como é que nós faríamos uma fonte linear. Ou seja, como é que nós faríamos uma fonte de alimentação que você liga na tomada e sai aí, por exemplo, na saída, 15 volts DC, 12 volts DC, 5 volts DC, que você possa aí estar alimentando um circuito eletrônico, como nós falamos, com um nível DC com tensão mais baixa. Então uma fonte linear, basicamente nós temos aqui, eu vou desenhar uma tomada, aqui você tem um transformador, aqui você tem um transformador como nós falamos, aqui vem a sua ponte retificadora, você vai comprar uma ponte retificadora, você não vai fazer os quatro diodos, porque dá mais trabalho e o custo é praticamente o mesmo, e aqui em tese você teria a sua carga, a gente desenha um resistor, mas seria o seu circuitinho qualquer lá que você está alimentando. Então, basicamente é isso. Bom, vamos começar aqui do seguinte, esse transformador, ele tem que transformar na entrada 127 volts com uma certa tensão de saída aqui V2, que vai ser proporcional à tensão que você quer aqui na sua saída. Então vamos supor, vamos supor que você queira ter aqui 15 volts DC aqui. Provavelmente esse V2 tem que ser alguma coisa da ordem, então tem que ser alguma coisa o que, da ordem de 15 volts AC? Óbvio que não, você não pode usar 15 porque você vai ter perdas no seu sistema. Então uma boa, para você começar, você tentar fazer alguma coisa com 24 volts AC na saída. Então você vai procurar um transformador que tenha uma coisa de 24, por aí, pode ser inclusive mais, não tem problema nenhum, na saída, para que você tenha os seus 15 volts DC estáveis aqui na saída. Essa é mais ou menos a ideia. Você lembra dos transformadores? Você lembra dos transformadores que espiras no secundário dividido pelas espiras no primário é igual à relação de tensão do secundário para o primário, que no nosso caso é 127 por 24, e isso é inversamente proporcional à relação de corrente. Às vezes as pessoas esquecem isso. O secundário, ele tem então aqui uma tensão menor, mas vai corresponder por uma corrente maior. Então, o secundário tem tensão mais baixa, mas corrente mais alta. Aí surge outro negócio, surge outra dúvida. Você jamais vai montar uma fonte desse jeito sem uma chave, ou seja, uma chave, e sem um negócio chamado fusível, que é uma proteção. Isso é o mais básico. Existem muitos outros itens aí de proteção que a gente pode colocar para evitar ruídos, filtros de modo comum. Outra história aí, mas a gente tem que começar pelo fusível. O fusível, se você for analisar, o fusível, ele é, você compra ele por uma determinada corrente. O que é o fusível? O fusível é uma bolinha de vidro, e aqui dentro dele, pode parecer piada, mas não é, tem um fiozinho, que quanto mais fino for esse fiozinho, quanto mais fino for esse fiozinho, menos corrente ele aguenta. Então, você vai comprar, por exemplo, um fusível para 1 ampere, ele vai ser um fio dessa grossura. Você vai comprar um fusível de 200 miliamperes, ele vai ser um fiozinho mais fino. Entendeu? Então, você vai escolher o seu fusível de acordo com o grau de proteção, com quanta corrente você vai passar no seu circuito. Aí surge aquela dúvida. Você vai colocar o seu fusível no primário ou no secundário? Você naturalmente vai colocar o seu fusível aqui no primário, porque se você colocar no primário, o símbolo do fusível é esse aqui, o símbolo do fusível é um negocinho assim, se você colocar o fusível no primário, você está protegendo mais o seu circuito, além do que você está comprando um fusível que aguenta uma corrente menor. Que aguenta uma corrente menor, porque a corrente no primário é menorzinha. Então, você vai usar essa fórmula aqui e vai calcular mais ou menos qual é o fusível que você deve comprar. Fusível, desnecessário dizer, não segue aquela regra de que se você calculou um fusível de 1 ampere, você vai comprar um de 5 amperes por segurança. Isso, por favor, isso não é segurança, isso é loucura. Você vai comprar, então, se você projetou de 1 ampere, você vai procurar comprar, no máximo, talvez até menos de 1 ampere, se estiver disponível comercialmente, para você ter uma segurança maior. Certo? Então, não é que sempre você compra um número maior para proteger. Fusível não vale isso. E, depois que você colocou o fusível, também, naturalmente, você vai colocar uma chave para liga e desliga. Onde você vai colocar a chave? Você vai colocar a chave também no primário. Você vai abrir aqui, você vai abrir aqui, e você vai comprar uma chave que você vai bater aqui e vai o on-off do seu circuito. Sendo um pouquinho mais preciosista, quem é mais perfeccionista, a rede, a rede, a nossa rede, ela tem o vivo e o neutro. O vivo e o neutro. Um é o que tem o 127 volts e o outro seria só o sinal de retorno. Existem umas chamadas chave, uma chave que você enfia na tomada, e se você enfiar no buraquinho do vivo, vai acender um LED nessa chave aqui, chave fase, tem vários nomes. Ou tem um método de você saber quem é o vivo e quem é o neutro, enfiando no buraco. Presta bem atenção para não dar bobagem isso. É fácil fazer, mas só presta atenção. Você enfia no buraco uma perninha do multímetro e você segura na sua mão a outra perninha com o multímetro setado para medir tensão. Quando você enfiar no neutro, você vai medir zero. Quando você enfiar no buraquinho do vivo, você vai medir lá 5 volts, 4 volts. Então você segura essa perninha do multímetro na mão e você enfia na tomada o outro, sempre na escala de tensão. Se colocar na escala de corrente, você vai levar um termino de um choque. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez que você identificou quem é fase e quem é neutro, você pode fazer... O ideal é que você coloque sempre a chave na perninha que vai para a sua fase. Não é bom, né? Pessoal que mexe mais com instalações elétricas aí, não é bom você interromper o seu neutro. Sempre é bom você colocar a sua chave nesse... Nesse fiozinho que é a chamada fase. Ou o chamado vivo. Mas no caso de eletrônica, isso aí é como eu falei, isso é um preciosismo. Isso é um preciosismo, até porque se a pessoa virar aqui a tomada de lado, ele vai estar pegando o outro fio, mudando fase para o Neo. Muito bem. Isso posto, você vai comprar esse transformador. Transformador você coloca na internet, você vai ver que eles vendem de várias formas, mas em geral eles dizem o seguinte. 127 AC, 12 mais 12, 1 ampere. Isso significa o seguinte, que no secundário você tem 12 mais 12, ou seja, você tem um tap central, você tem um tap central, ou seja, daqui para cá você tem 24, daqui para cá você tem 12, né? E que passa 1 ampere no secundário. Como é que você vai escolher o seu transformador? Se você quer, na saída, vamos supor, 1 ampere, você não pode comprar de 1 ampere. Por quê? Porque o transformador, né, você vai se dar conta disso, o transformador, ele esquenta. Os transformadores, eles esquentam por quê? Porque existem perdas, chamadas perdas no núcleo, né, no núcleo de ferro, correntes de Foucault, você vai ver isso depois, você ainda não viu, que ele acaba esquentando. Então, se você comprar, precisa de 1 ampere, e comprou o transformador de 1 ampere, você vai se dar conta que não vai sair, não vão sair aí os seus 15 volts, não vai sair o seu 1 ampere na saída. Então, você tem que comprar corrente maior do que a corrente desejada. A corrente do seu trafo tem que ser maior que a sua corrente desejada, né? A corrente do trafo tem que ser maior. Então, se tem de 1 ampere, você vai procurar comprar de 2. Lamentavelmente, o transformador é o item aí mais caro da sua fonte linear. Mas, é melhor gastar um pouquinho mais e ter um negócio que funciona do que você ter uma frustração comprar e o negócio não funcionar depois. Seguindo aqui no nosso circuito, seguindo aqui no nosso circuito, vocês, nós já vimos, qual que vai ser a forma de onda que eu vou ter aqui no meu VL? Para minha surpresa, eu desejo o azul, né, eu desejo o azul, eu desejo uma onda bonitinha assim, só que eu tenho o feio, que é o vermelho. O vermelho aqui é o feio. O que que acontece? Se eu tiver um circuito com um retificador de onda completa, eu vou ter essa onda pulsada. Como que eu saio do vermelho, que é feio, para o azul, que é o que eu desejo? Eu tenho que fazer um processo chamado filtragem. Como é que eu faço esse negócio chamado filtragem? Eu uso um capacitor. Desenhando aqui maior, nós vamos ter um negócio assim. Quando a onda, quando a fonte, ela começa a cair aqui a tensão, eu vou colocar aqui no meu circuito, olha aqui, ó, eu vou colocar aqui no meu circuito um capacitor em paralelo. O que que esse capacitor vai fazer? Esse capacitor, ele, quando a tensão começa a cair, A é o capacitor que fornece corrente para a carga. Aí depois, ele se carrega de novo, a carga é alimentada pelo transformador, quando a tensão começa a cair, ele alimenta via capacitor. Então ele vai fazendo esse negocinho, esse shape aqui. Muito bem, essa distância aqui, ó, essa distância aqui, é chamada tensão de ripple. português, alguns chamam de ondulação. É óbvio que você gostaria, é óbvio que você gostaria, idealmente, que isso tendesse a zero. É, que isso tendesse a zero. Lamentavelmente, lamentavelmente, isso é complicado, nós já vamos ver o porquê, porque vai exigir um capacitor muito grande. Eu gosto de fazer a analogia do capacitor ali, em paralelo com a carga, com uma caixa d'água. Por quê? Pelo seguinte, olha aqui, vamos supor que em vez do nosso onda completa, nós tivéssemos uma meia onda. Agora, se você imaginar que o capacitor, nesse caso, ele tem que alimentar a carga, durante todo esse período aqui, que aqui eu não preciso, porque é de onda completa, eu precisaria ter um capacitor aqui bem maior. Então, você imagina que o capacitor, ele se comporta mais ou menos como uma caixa d'água, porque quando tem, quando falta água na sua casa, é a caixa d'água que fornece, durante o período que você não tem fornecimento da Sabesp. Então, olha aqui, o que vai acontecer? Quando você falta água, se falta água, por exemplo, um dia inteiro, a sua caixa d'água tem que ser grande. Agora, se falta água só durante a tarde, que é o nosso onda completo aqui, a sua caixa d'água pode ser bem pequenininha. Faltou água durante uma semana, faltou água durante uma semana, a sua caixa d'água tem que ser imensa. Então, essa que é a ideia do nosso capacitor. E tem mais um porém aí, na questão da caixa d'água. De repente, falta d'água um dia inteiro, mas você mora sozinho e passa o dia inteiro fora de casa. Então, o seu capacitor já não precisa ser tão grande, já está sendo exagerado esse negócio aqui. Esse nosso capacitor aqui já pode ser menorzinho, porque você mora sozinho. Agora, quando falta água só de tarde, que é esse caso aqui, do nosso onda completa, moram 25 pessoas numa residência. é uma república. Então, o capacitor que você acha que tinha que ser pequeno, já não é tão pequeno assim, tem que ser um capacitor maior. Então, você percebeu que o tamanho do capacitor, ele vai depender, não só se é onda completa ou meia onda, mas vai depender também do quê? Da carga. Quanto maior for a corrente consumida, maior vai ter que ser o seu capacitor. Na prática, existe essa fórmula aqui, a tensão de ripple que você deseja, ela é igual a corrente, que é o nosso consumo de água no nosso exemplo, frequência vezes o capacitor. Então, vamos ver aqui se que se bate com o nosso exemplinho. A nossa tensão de ripple é igual ao consumo de água, que é a corrente, frequência, a frequência, seja quando que falta água ou não, e o tamanho da nossa caixa d'água. Quanto maior for a nossa caixa d'água, menor vai ser esse ripple aqui, que a água vai ficar fraca. E uma última coisinha, quem fez, já quem estudou análise de Fourier, esta onda aqui, ela não é 60 Hz, ela é 120 Hz. Então, quando você tem aqui F, é 120 Hz, porque quando você faz a retificação, se você fizer análise de Fourier, você vai perceber que não é mais 60 Hz. Então, esse que é mais ou menos o conceito do capacitor para você fazer eliminação do ripple. Então, dando um exemplo aqui, vamos supor uma corrente de carga de 1 A. Então, 1 A é a corrente que tem que passar na minha carga, e vamos supor, como o céu é o limite, vamos supor um ripple admitido, isso é o que você chuta, de 0,1 V, ou seja, 100 milivolts. Você vai ver em alguns livros que ele recomenda 10% da tensão máxima, ou seja, se você tem V máximo 10 volts, ou seja, se o V descesse 10 volts, você teria que ter 1 volt. Isso aqui, conforme o caso, é meio porco, 10%. Então, cada caso é um caso. Vamos supor que, a gente vai pegar 0,1 volt. Então, o capacitor, se você isolar aqui, vai ser o que? Corrente da carga, que no nosso caso é 1 A, foi a corrente na carga, tensão do ripple, tensão do ripple, vezes a nossa frequência. Qual que é a tensão do ripple? 0,1. Qual que é a nossa frequência? 120. Nós vamos nos dar conta que o nosso capacitor tem que ser 1,12 A de Farad, ou seja, aproximadamente 0,1 Farad, que é um valor enorme, é um valor gigantesco. Então, você percebeu que esse negócio não é tão simples assim. você com certeza vai ter que fazer um, diminuir o ripple aí, sei lá, deixar o ripple mesmo em 1 volt, mesmo com 1 volt vai ser um capacitor muito grande. Então, se você for procurar na internet, você olha o tamanho de um capacitor de 1.000, 1.000 microfarad, 1.000 microfarad, para aguentar aí, nós queremos aí 10 volts, você vai comprar uma tensão maior de segurança, sei lá, 25 volts. Ele vai custar provavelmente caro e vai ser grande. Esses capacitores são capacitores chamados eletrolíticos. Então, essa é mais ou menos, com o que nós vimos o conceito da nossa fonte linear. Na realidade, na realidade, desenhando o secundário, faltou ainda um negócio que nós vamos ver aqui, que é o seguinte, isso aqui é o nosso AC, isso aqui é o nosso DC, isso aqui é o nosso DC. Do jeito que eu desenhei ali, do jeito que eu desenhei, do jeito que nós analisamos, você aqui vai ter o quê? Você vai ter praticamente a tensão do secundário, vezes raiz de 2, que é a tensão de pico, menos 1,4, né? É menos 1,4, que isso aqui é a queda nos diodos. Então, basicamente, essa nossa fonte é uma fonte meio esquisita, porque quem vai selecionar a tensão que você quer é o secundário do seu transformador. É uma ideia de gírico. Na prática, na prática, aqui, aqui, ó, você abre, na verdade, na verdade, não necessariamente aqui, né? Na verdade, você vai abrir aqui, que é mais inteligente, e aqui, ó, você vai colocar um negócio chamado regulador de tensão. Nós vamos ver depois o diodo, ou então, você vai comprar um 7812, que é um chip, custa baratinho, 7805, LM317, ou seja, é um circuito que vai fazer com que você selecione e estabilize a sua tensão na sua carga. Em outras palavras, você pode ter aqui 24 volts no seu transformador, e aqui na sua carga, se você comprar esse LM317, custa baratinho, você pode variar aí de 1,7 a 20 volts DC, sem problema nenhum, através de um trimpote, através de um potenciômetro. Pode parecer simples a questão, a questão da fonte de tensão DC, que vocês estão provavelmente vendo pela primeira vez, pode ser um negócio relativamente simples, mas ele é extremamente sensível e perigoso. Por quê? A sua fonte de tensão, quando você tem um sistema eletrônico, é distribuído para todos os outros blocos do seu circuito. Então, você tem um circuito lógico, você tem um display, você tem uma parte analógica, tudo é alimentado com a fonte de tensão. Eu gosto de fazer analogia da fonte de tensão com a distribuição de água, a Sabesp que você toma na sua casa. A distribuição de água tem que ser absolutamente limpa, você não pode ter sujeira ou veneno ou qualquer outro tipo de contaminação na água, porque toda a população de uma cidade enorme vai ficar contaminada. Então, a fonte de tensão, ela tem que ser o mais plana possível, você não pode admitir esses ripples, esse ripple aqui na realidade é ruído que de repente pode virar áudio, se você tiver um circuito de áudio você vai escutar isso. A fonte de tensão tem que ser imune, imune a variações da entrada, a variação da entrada, ou seja, se a sua rede, se a sua rede aqui, se a sua rede aqui começa a variar, em vez de 127 vai para 150, alguma coisa assim, se cair um raio, alguma coisa assim, você tem que ter métodos que aqui você não sinta, aqui tem que ser fixo, tem que ser estável, isso aqui tem que ser estável independente da entrada, então é um negócio bem complicado. Como que você resolve esses problemas com, basicamente, com filtragem? Eu estou dando um exemplo bem simples aqui de um capacitor em paralelo, mas existem outros métodos que você usa. e outra coisa, a razão de você usar o transformador, já que nós estamos falando em segurança, é o seguinte, talvez não seja tão óbvio para muitos de vocês, mas 127 volts você vai tomar um choque e você não vai morrer, você vai tomar um choque e você não vai morrer, mas é um negócio relativamente desagradável. Quando você tem um transformador, você está isolando, você está isolando o secundário do seu primário. Ou seja, em tese, você vai ter um circuito aqui, um circuito de áudio, um microcontrolador, alguma coisa assim, qualquer pessoa vai poder colocar o dedo aqui e não vai ter como, não vai ter como com esse seu dedo que você enfiou aqui, levar um choque com 127 porque está isolado, porque está isolado eletromagneticamente. Então, a função do transformador, a função do transformador não é só simplesmente baixar a questão de 127 para 20, para 15, para 18 volts. Também é fazer essa isolação. E cuidado, vocês devem ter estudado que existe um negócio chamado autotransformador. Autotransformador ele é um troço assim, ele tem um primário, um fio aqui é comum para o secundário e o negócio funciona desse jeito. isso aqui não é isolado. Isso aqui não é isolado. Então, se você for fazer, por exemplo, circuitos para a área biométrica, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado em como que você vai fazer essa isolação. Você imagina que você está fazendo um circuito para monitorar o batimento cardíaco de uma pessoa, o batimento cardíaco aqui, ou seja, você está com eletrodos diretamente no peito do carro e por qualquer motivo você ligou isso aqui na tomada, um fio soltou e você joga 127 volts na pessoa deitada com o eletrodo diretamente ligado no peito do carro. Isso pode ser mortal, você tem que ter muito cuidado, a área biomédica tem fatores de segurança bem sofisticados, bem complicados. Então, a questão da fonte de alimentação, resumindo, ela é muito mais importante do que pode aparecer para você. Pode ser para vocês fazerem uma fonte, vocês vão ver na internet, você vai gastar aí 40 reais, 50 reais, você vai ter uma fontezinha. Mas um circuito, um circuito real é um negócio extremamente sério. Então, você vai fazer um amplificador de áudio, tremendo um amplificador de áudio aqui. Se você tiver uma fonte ruim, fonte ruidosa, com ripple, você vai escutar, você vai escutar esse ruído, esse ruído que vai aparecer aqui, vai estar contaminado o seu sinal de saída. Tá bom? Então, esse é mais ou menos o conceito das fontes lineares. Hoje, as fontes lineares já é um negócio ultrapassado, uma ou outra aplicação se usa, as fontes chaveadas, vocês já devem ter ouvido falar que é a fonte do seu laptop, as fontes chaveadas são mais eficientes, são mais baratas e são dentro de certo conceito até menores, tem dimensões menores. Tá bom? Mas elas são, nesse contexto que nós estamos estudando, ainda estão além do que nós vimos aqui. do que nós vimos aqui.